Daí galera que adora um desconto. Hoje o assunto é para os amantes de um bom churrasco. Você tem dúvidas de como agradar, e fazer sucesso na hora de servir uma bela carne assada na brasa? Então confira aqui as melhores opções, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. Fique até o fim que tem dica de oferta dessas carnes de qualidade. Você quer arrasar no churrasco de final de semana com os amigos e parentes, não é? Mas escolher a carne certa, parece ser uma tarefa um pouco difícil. Então você vai gostar dessas nossas dicas, vai te ajudar bastante. Comece a lista com a cerveja preferida para ir já gelando, e depois o carvão que não pode faltar. Ah, não esqueça o delicioso e polêmico do pão de alho. Para mim não pode faltar, e para você? Agora vamos para o que interessa, que são as carnes. Infelizmente o preço da carne aqui no Brasil está alto. E uma carne de boa qualidade e procedência garantida, faz toda a diferença no resultado do churrasco. Não vale a pena pagar barato em carne duvidosa. Além de não comer bem, você ainda corre o risco de passar mal. Vamos agora as melhores opções na ordem para você arrasar. Não existe churrasco bom, que não comece com belas asinhas de frango assadas. As crianças e os adultos adoram, pela crocância do alimento. As asinhas são fáceis de preparar na grelha. Podem ficar marinando um dia antes em tempero suave. Você também pode servir com tipos de molhos diferentes, como agridoce. A fraldinha, é outra bela opção para você preparar no churrasco. É uma carne leve e macia, de fibras longas, e tem pouca gordura. É a carne queridinha do pessoal fitness. Uma dica de preparo na brasa seria assim. Enrole a fraldinha no papel alumínio, temperada com manteiga, alho, sal, limão, e suco de laranja. Depois ponha para assar. A fraldinha vai ficar muito suculenta, e saborosa. A próxima opção para você preparar o churrasco é a costelhinha. Ela tem fibras mais grossas, e compridas. Pode ser de porco, ou boi, não importa. Vai ser um destaque especial no seu churrasco. Esse tipo de carne combina com quase tudo. Porém é preciso ter um pouco de paciência no cozimento, pois é mais demorado. Pode ser usado temperos mais fortes e exóticos, ou sal grosso apenas se for carne bovina. A costelhinha de porco, fica bem servida com molho barbecue. Já a bovina, você pode fazer corte transversal para recheá-la com legumes diversos. Vai ficar delicioso. A maminha é a vencedora da suculência, e do sabor do churrasco. É a parte do boi onde está boa parte da concentração de gordura, daí vem essa suculência toda. Pode ser assada direto na grelha fatiada, ou no espeto. Ideal é apenas sal grosso, ou sal temperado a gosto direto na carne, e mais nada. Na hora de servir, corte com outras fibras, para manter a maciez. A alcatra é outra bela opção de carne para o churrasco. É uma carne prática para fazer assada na grelha, ou espeto. Tempere com sal grosso, ou sal temperado na hora de assar. Ideal é servir mais mal passada. Se for feita no espeto, você pode servir tirando lascas, e voltando ao fogo novamente. A picanha não pode faltar em um churrasco. Tem um sabor incomparável, e é extremamente suculenta. Essa carne combina com os mais diferentes temperos que existem. Mas também é muito apreciada com sal grosso. Uma dica, é selar a picanha antes de assar. Coloque ela próximo ao fogo, a uma distância de apenas 20 centímetros. Deixe alguns minutos de todos os lados, para que fique no mesmo ponto. Depois subtermine de assar. Assim você terá uma carne mais saborosa. Espere e mente depois me conte. O filé mignon devido ao preço, não é uma carne comum no churrasco do brasileiro. Porém, é uma boa opção para você ousar e surpreender. É uma carne muito macia, com sabor adocicado. Ótima opção para servir como espetinho, junto com legumes, e cebola rocha. Gostou de todas essas opções para seu churrasco? Que tal poder comprar com o desconto do cupom mestre? Além de ser carne de procedência, você recebe aí no conforto de sua casa. Confira os links promocionais na descrição do vídeo. Se preferir, utilize o QR Code na tela. Não deixe de visitar nosso site. Nele você encontra os melhores cupons de desconto das maiores lojas do Brasil. Muito mais economia em suas compras online. Até o próximo vídeo.